José Soeiro, o Bloco de Esquerda faz depender a aprovação de um Orçamento do Estado de uma revisão, por exemplo, da legislação laboral? Bom dia. Sim, foi precisamente esse debate que nós fizemos durante a discussão do último Orçamento do Estado, isto é, do Orçamento do Estado para este ano, porque nos parece que uma resposta ao país que possa merecer o nosso apoio tem que responder estruturalmente na área do emprego e da proteção social. O Partido Social, insistimos aqui, é público, as quatro exigências que nós na altura fizemos, colocámos no debate com o Partido Socialista, passava precisamente a questão do sistema financeiro, o Serviço Nacional de Saúde, os serviços públicos, mas com prioridade para o Serviço Nacional de Saúde, e a questão do emprego e da proteção social. Porquê? Porque nós continuamos a ter as leis do trabalho que vêm do tempo da Troika, ou seja, em alguns casos até, leis que o próprio Partido Socialista criticou, mas que se mantenha, e não é apenas uma questão ideológica. Estamos a falar, por exemplo, os trabalhadores que estão agora a ser despedidos, estão a receber compensações que são menos de metade do que aquelas que existiam antes da Troika. Isso facilita os despedimentos e, no fundo, precariza ainda mais a vida das pessoas. E no campo da proteção social, há uma grande transformação que é preciso fazer em Portugal, porque nós continuamos a ter um sistema de proteção social que ainda tem também essas regras que vêm do período de austeridade e que fazem com que, por exemplo, cerca de metade dos desempregados não tenham acesso a outros desempregados. Mas o Bloco de Esquerda contava que, neste período que até agora decorreu, quer da última legislatura, quer desta atual legislatura, em que o Bloco de Esquerda acabou por se afastar de alguma forma do Partido Socialista, que tivesse havido novidades nessa área, que o Partido Socialista conseguisse ou tivesse essa intenção de trabalhar de outra forma para acabar, no fundo, com algumas daquelas que tinham sido as propostas do Governo PSD-CDS. Sim, aliás... Havia essa expectativa inicial, bem clara? Sim, em 2015, como se lembram, essas matérias laborais não fizeram parte do acordo que assinámos com o Partido Socialista, mas até criámos um grupo de trabalho com o Governo, em que eu estava a representar o Bloco, estavam especialistas independentes, na altura o jurista Jorge Leite, por nós, o Governo indicou o Guilherme Drei, que foi agora um dos responsáveis pelo livro verde do futuro trabalho, estava, enfim, a equipa do Ministério, e precisamente na altura, confesso que havia a expectativa de medidas consistentes de combate à precariedade, entre as quais, aquelas que, por exemplo, facilitaram os contratos a prazo ao embaratecer as compensações quando chega ao fim de um contrato. Deixa-me interromper. O Bloco já disse que está disponível para se voltar a sentar à mesa com o Bloco, inclusive aqui com o Partido Socialista, inclusive nesta convenção, Catarina Martins, até disse que não há ressabiamentos, mas não há propriamente uma tábua rasa para começar estas novas negociações, tendo em conta que as linhas vermelhas do Bloco são as mesmas. O que é que mudou neste último ano para o PS poder incluir essas linhas vermelhas no orçamento do Estado? Isso é uma avaliação que o Partido Socialista tem que fazer, sabendo que o PS não pode querer o apoio da esquerda para que a esquerda valide a manutenção das regras laborais da direita, isso não faz sentido. E, portanto, isso é um caminho que o Partido Socialista tem que escolher fazer. Nós não estamos a dizer que o Bloco de Esquerda só negoceia a totalidade do seu programa. Nunca foi isso que nós pusemos em cima da mesa. Estamos a falar de algumas dimensões fundamentais, seja para responder ao desequilíbrio que foi colocado no modo como funciona o mundo do trabalho em Portugal durante o período da Troika, insisto, o subsídio de desemprego continua com essas regras, as compensações por despedimento também, a contratação coletiva também, seja na resposta às novas realidades. Por exemplo, nós estamos neste momento a fazer, em Portugal, e na Europa o debate sobre as plataformas digitais. Na Europa têm-se traçado dois caminhos, está a ser discutida uma diretiva, por um lado, aqueles países que até por via da jurisprudência dos tribunais têm dito, não, os trabalhadores em plataformas têm direito a um contrato de trabalho com a própria plataforma e, por outro lado, mais à direita e com um intenso lobby das multinacionais das plataformas, Uber, Globo, etc., a ideia de criar um estatuto próprio para os trabalhadores das plataformas que não exija um contrato com as plataformas e que cria o tal estatuto do trabalhador equiparado, tem um pouco mais de proteção social, mas que não têm direito a um contrato de trabalho. E o Bloco de Esquerda já conseguiu, de alguma forma, fazer ver o Partido Socialista que é preciso trabalhar também essas áreas. O Bloco, de que formas é que tem tentado, tendo em conta que, por exemplo, agora se fala destas negociações de orçamento, que ainda não há uma reunião marcada, que, entretanto, já outros partidos tiveram encontros alegadamente com o Partido Socialista. O Bloco tendo em conta este cenário, além dessas propostas que apresenta na Assembleia da República, que muitas vezes depois acabam por ser também rejeitadas, não ter maioria, não seguirem em frente. Como é que o Bloco de Esquerda espera chamar a atenção do PS em matérias como esta, tendo em conta que há neste momento este clima de maior tensão entre ambas as partes? Eu acho que fará diferença nessa resposta também o que acontece na própria sociedade, isto é, a visibilidade que têm estas formas de precariedade e de... Ou seja, o Bloco propõe-se de dar voz a estas pessoas para que depois o Governo olhe de outra forma para essas necessidades? Vou dar só um exemplo. Há muitos anos, como é sabido, que as associações de imigrantes denunciam o que acontece em Audemira. O Bloco de Esquerda esteve em 2019, tinha estado antes, mas esteve em 2019 em Audemira, denunciamos essa situação. Agora agendamos para a semana um debate sobre a responsabilização solidária das cadeias de subcontratação. Eu acredito que a visibilidade que teve esse assunto, a força própria da denúncia, espero eu que contribua para que não seja possível que para a semana, quando fizermos esse debate, por aí simplesmente se diga, isto é uma legislação, uma alteração que não faz sentido. Ou seja, o que eu quero dizer é que a nossa intervenção é uma intervenção institucional no Parlamento, mas particularmente em áreas como trabalho, a precariedade, a proteção social, eu acho que o Bloco, além da sua intervenção institucional, tem um papel de, na sociedade, ajudar a que estes setores tenham mais voz, te organizem, tenham mais força e consigam de algum modo impor a sua agenda como uma agenda necessária. É muito importante, por exemplo, só para dar este exemplo, ainda hoje de manhã tivemos uma intervenção da Raquel Azevedo sobre isso, é muito importante, por exemplo, que os trabalhadores das plataformas, para dar um exemplo, mas neste momento a Comissão Europeia calcula que cerca de 10% já da força de trabalho em Portugal trabalha através de plataformas. Mas estes trabalhadores não têm tido uma grande voz, todos nós sabemos, são muito precários, muitos deles migrantes, às vezes com condições muito difíceis e, portanto, dar voz, organizar e também do ponto de vista político, claro, levar esses problemas e a necessidade de responder a essas questões para as negociações, para a Assembleia da República é muito importante, mas eu penso que esta convenção é útil e o desafio do Bloco é como é que faz essa negociação, como é que impõe-se a agenda, como é que consegue fazer esse debate, mas também como é que dá força social a estas bandeiras, a estas causas, a estas pessoas. O Bloco conta com o PCP para fazer estas exigências, como o José Manuel Pureza apelou há pouco ali em cima do púlpito, já que o Bloco votou contra o Orçamento do Estado, o PCP viabilizou e o Bloco acabou por acusar um bocadinho nas entrelinhas o PCP de ter sido menos exigente do que o Bloco. Para o próximo ano, o Bloco pretende estar mais perto do PCP para criar mais exigência ao Governo? Eu acho que se a esquerda falar mais entre si, se for mais exigente, tem mais condições para obrigar o Partido Socialista a infletir o que tem sido a sua posição, nomeadamente nestas áreas, proteção social e trabalho. Mas isso significa que o PCP não tem sido tão exigente quanto o Bloco gostaria que a esquerda fosse para pressionar o Governo? Eu estive muito envolvido nas negociações do Orçamento, por exemplo, sobre o apoio social. A nós sempre nos pareceu que o apoio social que estava desenhado no Orçamento não ia servir e não ia abranger as pessoas. E a verdade é que poucos meses depois do Orçamento entrar em vigor, o Governo foi repescar as medidas do ano passado porque aquelas que estavam no Orçamento não serviam. Talvez não tenhamos feito, desse ponto de vista, exatamente a mesma análise do PCP. O Bloco de Esquerda cedo percebeu que, mais tarde ou mais cedo, iria dizer qualquer coisa como nós tínhamos avisado? Interessa-nos pouco ter razão. Mas, no entender do Bloco de Esquerda, perceberam desde logo que haveria essa insuficiência, por exemplo, nessa área? Nesse caso do apoio social havia ali uma grande discrepância entre os anúncios que eram feitos, que era uma nova prestação social, como nunca foi feita, para abranger todos que ficaram de fora. E depois nós íamos ler no detalhe técnico das propostas que estavam no Orçamento e percebia-se que, com aquela condição de recurso, com aquelas regras, ia ficar imensa gente de fora. Tem vindo essas queixas, por exemplo, de vários setores da área da cultura, em relação a sucessivos anúncios, que depois, na realidade, não significam apoios efetivos e dinheiro a chegar ao bolso das pessoas. Sim, sim, porque nas negociações que nós fazemos, nós não podemos ficar apenas por anúncios ou acordos de princípio. Porquê? Porque, por exemplo, no apoio à cultura, que foi anunciado várias vezes um apoio para os trabalhadores da cultura, mas onde é que a coisa não funciona? É precisamente no detalhe das regras que fazem com que, por exemplo, um código de atividade económica, uma inscrição como outras prestações de serviço, para dar um exemplo, parece uma coisa irrelevante, mas o código que se põe, o código em que as pessoas estão registadas faz a diferença entre aquele apoio chegar à maioria dos trabalhadores ou chegar a uma pequena minoria dos trabalhadores. E é por isso que nós precisamos também de muita capacidade nessas negociações, porque o Partido Socialista tem multiplicado anúncios, outro exemplo, os cuidadores ou outros, multiplicado anúncios que depois não passam o teste da realidade. E nós temos que ser muito cuidadosos, muito exigentes, muito consistentes nesse trabalho que fazemos, porque senão, evidentemente, entre os anúncios e a realidade fica uma grande distância. Eu acho que há uma outra diferença, é que nós temos procurado sempre, bem ou mal, enfim, tem sido a nossa estratégia, eu penso que bem, mas há outras, obviamente, a avaliação que seja feita e outras opiniões haverá. Nós temos sempre entendido que quando discutimos o orçamento estamos a discutir a resposta global do ponto de vista da política económica e da política social. E que nessa resposta, ainda que o código de trabalho não seja orçamento puro e duro, também é orçamento e deve estar integrado a esse debate, deve estar integrado no debate orçamental. E por isso é que nós insistimos, quando estamos a discutir o orçamento, nós não estamos apenas a discutir, digamos, como é que se afetam os recursos da segurança social, mas estamos também a discutir as regras que determinam a distribuição da riqueza. Isso é a lei do trabalho. Deixe-nos aproveitar o que está aqui, só para passarmos aqui para outro tema. Alguns críticos do partido atiraram-se aqui na convenção à direção do Bloco, pelo foco no Parlamento, muito nas negociações com o PS, com o Governo, mas também por não haver olhos postos tanto nas autárquicas, onde o Bloco tem pouca representação em autarquias e tem tido alguma dificuldade de implementação. Os próprios líderes do Bloco o confirmam. Que estratégia é que sai desta convenção para as próximas eleições? Nós temos algumas experiências autárquicas, a mais significativa será provavelmente a de Lisboa, o Bloco teve, creio que, cerca de 7%. Mas essa também é uma das críticas, o foco ser muito em Lisboa e no Porto e não chegar ao resto do país, em termos autárquicos. Pois, o Bloco hoje, do ponto de vista dos seus resultados eleitorais e da sua implantação em termos de organização, é um país totalmente nacional. Aliás, com bons resultados nos distritos fora de Porto e Lisboa, não só nos distritos. Ainda assim, tem havido aqui críticas de falta de atenção da direção do Bloco de Esquerda ao interior do país, por exemplo. Tem sido feito um trabalho importante, consistente, penso eu, de que um dos bons exemplos é o interior do avesso, por exemplo, que é um instrumento de informação, de comunicação destinado precisamente aos distritos do interior. Mas admito que sim, que há muita coisa a fazer e nas autárquicas também nós temos que ter humildade. O Bloco tem pouco enraizamento local e pouco enraizamento autárquico. Isso traduz-se também nos resultados que temos tido nas autárquicas. Acho que temos que ouvir, que aprender, que estar disponíveis para melhorar, que estar disponíveis para dar esse passo. Agora, saímos daqui com uma estratégia e com uma linha também para apresentar às autárquicas e que passa pela igualdade territorial, pela importância dos serviços públicos à escala local, pela importância da habitação e dos cuidados sociais também na política autárquica, pela defesa da democracia, da participação e creio que isso nos dá uma bússola para as eleições autárquicas. Agora, claro, o Bloco precisa ter uma influência social que tenha uma capilaridade no território que lhe permita também, ao nível local, ter a força que tem ao nível nacional. Nós, muitas vezes, penso eu que para muitos de nós será difícil hoje imaginar o que é que seria o país sem a presença do Bloco, o que é que seria o Parlamento sem a presença do Bloco. Na verdade, em muitas das câmaras é isso que acontece, o Bloco não está presente e, portanto, também penso que é esse trabalho que precisamos fazer e esse desafio que precisamos fazer também às pessoas, que é, imaginem a diferença que poderia fazer.